E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje pessoal, mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E hoje estamos em Weapon Fighting Simulator, de novo! Sim, essa aqui já é a parte 2, já que estamos gravando desse mapa. Se você não assistiu o vídeo passado, o link desse vídeo vai estar aí na descrição pra você poder estar assistindo. Que, sério, ficou bem legal. Eu gostei bastante desse jogo. E como prova de que eu gostei bastante desse jogo, vocês podem ver pelas armas que eu estoquei. Não é bem arma, né? Ferramentas, no geral. Estou aqui com essas armas aqui, que... Dois pincéis, que são os pincéis lendários daquela pedra ali atrás. Dois lendários, que no vídeo passado eu acho que eu consegui só um. É, isso aí. No vídeo passado eu consegui só um. E também consegui dois míticos, que esses aqui são o escudo Yin Yang. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver aqui o nome. Isso, Yin Yang Shield. Então, é. Eles são os míticos que tem 0,02% de chance. Se eu não lembro quanto que é a chance. Deixa eu até vim aqui pra mostrar pra vocês que a chance de conseguir isso aqui é muito baixa. Aqui, ó. É 0,02% de chance. Então, é muito baixo. Então, você tem que ficar muito tempo. E nenhum deles foi enchendo essa barrinha, tá? Nenhum desses dois eu consegui enchendo essa barrinha. Eu abri o total aqui. Foi de 3 mil ovos. Onde que faz pra ver mesmo? Não é bem ovos, né? Pedra, isso. As pedras. Aqui. Eu abri 3.102 dessa pedra aqui, galera. Pra conseguir. Claro que depois que eu consegui, eu abri mais 262. Depois que eu consegui esses dois míticos. Mas, é isso aí, galera. Muita coisa. Eu passei muito tempo jogando. E também, como vocês podem ver aqui, né? 9 horas e 36 minutos. Claro que a maioria desse tempo eu deixei rodando, assim. Se eu tá lá pegando. Eu só deixava ali parado, abrindo as pedras. Afinal, tinha como deixar automático. E aí, eu fui conseguindo. E eu consegui também encher essa barrinha aqui, ó. Eu enchi essa barrinha. Porém, a gente não pode upar ainda. Porque o preço de 6 mil desse negócio aqui, laranja. Que eu não lembro o nome dele. Key, isso. Que esse aqui é a barra de Key. E esse aqui são as moedas de Key. Podemos dizer assim. Mas agora, vamos para o próximo mundo. Que eu dou 51 mil. E só preciso de 5 mil. Eu fiquei guardando esse dinheiro pra poder ir nesse próximo mapa junto com vocês. Então, vamos lá. Nos teletransportamos. Estamos aqui num bioma de floresta de bambu. Se eu não me engano. Eu já esqueci o nome do lugar que a gente acabou de teletransportar. Aqui tá cheio de bicho. Bicho pra tudo quanto é lado. Tem esses baús aqui de Key. Mas tá. Onde que ficam as missões? Primeiro de tudo. Aqui, ó. Ali ficam as missões. Ali ficam os ovos. Os ovos não. As pedras. É costume de falar ovos. Por causa dos simuladores. Mas tá. Ok. Nossa missão é matar 10 cobras. E aí, ele vai nos dar dinheiro ali. As pedras. Então, tá. Vamos lá. Eu não sei o quão forte são as coisas daqui. Tá. Eu tenho que achar essa cobra. Acho que essa aqui, né. A cobra azul. É isso? É... Deixa eu ver. Não sei. Não dá pra ver o nome. É, tá certo. Snake. Então, é isso aqui. Consegui poderes também. Alguns poderes diferentes. Eita. Consegui até o item aqui, ó. É... Pegar chave de área do boss. Tá. Depois a gente vai ver o que é aquilo ali. Porque eu não sei como que funciona esse negócio do boss. Então, eu... Cadê os poderes aqui que eu quero mostrar pra vocês? Que eu não lembro onde que fica. Aqui. Isso. Achei onde que ficam os poderes. Aqui, ó. Tem esses poderes novos aqui. Esse aqui eu sei que não tinha no vídeo passado. Ou tinha. Já não é mais. Também tenho esse aqui. Aí eu consegui esse aqui também. Vários subiram de nível. Então, muita coisa aconteceu. Sério. Muita coisa aconteceu mesmo. A gente tá matando super rápido. Afinal, eu tô com dois míticos e dois lendários batendo. Então, não é pouca coisa. É bastante dano. Eu estou bem preparado pra vir pra essa área. Coisa que geralmente o jogo não tá preparado, né. O jogo tá preparado, assim, pra alguém que realmente... O jogo tá chegando agora. Não quem juntou dois míticos e dois lendários pra mim. Eu consegui lendários pra um caramba, tá. Desses aqui que eu juntei. Só que aí eu ia transformando eles em experiência. Então, foi assim que eu consegui upar bem rápido eles. Então, eu fui transformando em experiência. Pra conseguir mais dano. Eu tô curioso pra quebrar esse baú aqui. Mas eu prefiro esperar um pouquinho. Que eu quero fazer essa missão primeiro aqui das cobras. Porque eu quero terminar todas as missões antes desse vídeo aqui acabar. Porque não são muitas missões. São seis missões. Então, é muito boa. É... Falta só mais dois. Aí eu quebro aqui esse baú. E a gente vê o tanto que a gente vai tirar dali. O bom é o quê? Que é extremamente rápido de acabar com essas cobras. Acabamos com eles super rápido. Agora, antes de eu entregar a missão. Eu já vou vir aqui e atacar esse baú. Vamos ver o que ele faz. Ó, o baú é bem mais demorado do que a cobra. E é isso mesmo. Ele dá baú... Ele... O baú, ele dá QI pra gente. Dá essas moedas aqui. E inclusive, eu ainda tô precisando dos seis mil, tá. Eu pretendo chegar nos seis mil ainda nesse vídeo. Então, bora lá. A gente termina aqui. Conseguimos mais mil Spirit Stone. Que por enquanto eu não tô precisando. Porque eu tô com bastante. Mas depois eu sei que eu vou precisar. Derrotar 15 monstros de bambu. Que são esses aqui, ó. Esses bambus. Que não parecem muito monstros, né. Tava parecendo mais um bambu felizinho. Antes de eu continuar fazendo essas missões aqui. Eu quero ver se eu consigo algum item que seja melhor do que esses. Talvez esteja um pouco difícil. Mas, é... Vamos tentar, vai. Vamos lá. Eu cliquei aqui pra ir só uma. E foi a... Ganhamos a... Big Sword. Que eu nem sei qual que é. Tá. É a mais comum de todas. Vamos lá. Será que eu consigo tirar um épico aqui logo de cara? Ia ser muito bom se eu conseguisse tirar um épico. E é legal que o nome tá aparecendo aqui embaixo. Antes do ovo quebrar. Então eu já consigo saber o que eu tirei, ó. Você pegou uma espada grande. Então, o nome tá aparecendo ali embaixo. Provavelmente isso não era pra estar acontecendo, tá. Mas, está acontecendo. Cursed... É... Do que o que eu tô usando agora. Então, pelo jeito. Ou eu vou ter que tirar um épico. Ou eu vou ter que tirar um lendário. Eu consegui mais uma dessas shurikens. Olha só. Mas, por mais que... É... Seja pior. Esses aqui, ó. Que não sejam melhor do que esse místico. E esses lendários que eu tô usando. É... Provavelmente isso aqui deve dar mais experiência. Pra aumentar o nível dessas que eu tô usando. Então, isso aqui que eu tô fazendo é algo bom, tá. Porque pode ajudar a gente a evoluir o nível dos que a gente já tem. Opa! Consegui aqui um épico Serpent Kingsword. A espada do rei cobra. Do rei serpente. Olha só. Já conseguimos um épico, hein. Será que ele é melhor? Eu não sei. Vamos ter que ver agora. Com licença, machado. Sai da frente. Aí, obrigado. E agora... Ah. 72. É... Se a gente upar, ela é muito boa. Porque aqui ela tá no nível 1. Na verdade, ela tá no nível 11. Isso aqui tá em qual? Nível 11 também. Ué, mano. É o mesmo nível. Isso aqui tá que nível? Tá nível 10. É. É assim. Bastante dano. Mas um lendário é um milhão de vezes melhor. Uou! Ganhei um lendário! Nice! Nem precise abrir tantos assim. E logo em seguida eu acabei ganhando um épico. Muito bom! Não foi tão difícil, tá? Não foi tão difícil. Acho que eu só precise abrir uns 50 ovos ali pra conseguir. Não foi difícil. Foi incrivelmente mais fácil do que eu esperava. E causa mais dano do que o outro lendário. O que faz sentido. Por mais que esse aqui. O Taishin Brush. Ele já foi bem mais upado. Então... É. A gente ignora isso. E equipa ele aqui que... Agora sim. A gente tá ficando como? Cada vez mais forte nisso aqui. Agora a pergunta que fica é... Será que eu vou conseguir upar essa espada aqui de nível? Nossa! Ela vai pro nível 15! Sério, galera. A experiência que a gente ganha daqui é muito maior. Nossa! Valeu muito a pena ter ficado todo esse tempo ali fazendo isso. Caraca! Olha só que bonito que ele é. Qual que é o nome disso aqui? Eu nem vi qual que é o nome dele. É... Green Emperor Ring. É... Um anel verde do imperador. Olha só! Eu não me canso de ver esse efeito bonito que faz essas coisas voando assim e batendo. Tu, tu, tu. Eu acho muito bonito, cara. Esse efeito dele ficar voando assim e batendo no inimigo é muito da hora. Eu acho isso aqui incrível desse jogo. Vamos lá! Esse aqui é o último bambu que a gente precisa pra terminar a missão. E... Ei! Pronto! 15! Eu tô achando que tá um pouquinho demorado pra quem tá com duas armas míticas e duas lendárias, sendo uma delas dessa área. Tô achando que tá um pouquinho demorado, por causa que é um bicho fraco, tá? Esses bambus, eles são fracos. Mas tá, talvez... Sei lá o quê. Não sei. Talvez nada. Nem sei do que eu tô falando. Tá, agora ele tá pedindo pra mim derrotar 15 Driad. O que que é Driad? Ah, tá. São essas árvores aqui. Mas eu não vou parar pra ficar derrotando o mesmo que um cara já tá derrotando ali. Não vou atrapalhar ele, não. Ué! Incrivelmente parece que tá mais rápido do que aquele do bambu. Ué! Que coisa mais esquisita. Não, não tá mais rápido do que o do bambu, não. Tá só... Era só impressão minha mesmo. A diferença é que a minha habilidade tinha saído. Eu tinha atacado as habilidades, aí arrancou bastante vida. Mas depois que ficaram só minhas ferramentas batendo, aí já foi mais demorado. Eu vou pegar essa chave do boss aqui, que eu nem sei o que que ela faz. Mas, é... Você pode usar para abrir um baú do boss e... Ah... Tá, não entendi direito. Mas, enfim... Onde que a gente vai usar? Onde que é esse baú do boss? Eu não faço a menor ideia. Onde que é esse baú do boss? Tem um negócio laranja ali na frente, que eu não sei o que é essas coisas laranjas aqui que tá brilhando. Eu vou pisar neles, mas eu não sei o que que isso aqui faz. Ah, é uma dungeon! Esse ali é pra você ir na dungeon, que é o calabonço, tá? É o famoso calabonço, em que a gente vai ter que ficar enfrentando vários bichos, provavelmente com o tempo. E aí, quanto mais rápido você conseguir ficar lá, mas inimigos você derrotar nesse tempo, mais recompensa você vai ganhar no final. Pelo que eu entendo de dungeon, é isso que aquilo ali é. Talvez nesse jogo seja diferente. Talvez nesse jogo seja diferente. Galera, vocês duvidam que eu consigo adivinhar quais são as próximas missões que a gente vai ter que fazer? Porque, ó, eu reparei uma coisa. Tem as cobras aqui que a gente enfrentou, que foi a primeira missão que a gente recebeu, foi em frente às cobras. E aqui tem uma mega cobra. Então, aí também a gente teve a missão dos monstros de bambu. E aí tem esse mega monstro bambu. E aqui a gente tá fazendo a dos driads. E a próxima ali, ó, tem um mega driad. Então, eu acho que eu já imagino qual que é a próxima missão. E eu imagino que seja a missão de derrotar essa cobra vermelha aqui. Pronto, já terminei aqui a missão. Agora a gente pode vir aqui e entregar e ganhar mais mil desses negócios ali. Ah, nossa, olha só, derrote três mega cobras. Como será que eu sabia? Olha, foi só um chute. Eu não esperava, mas assim, acertando, né? Eu já esperava já que ia ser isso. Então, nossa, 21 mil de vida? Caramba, o bicho tem muita vida essas mega cobras, hein? Mas, afinal, o que é uma mega cobra perto de uma pessoa que veio preparado com dois místicos e um lendário dessa área e o outro lendário da outra área que a gente já passou? Então, essa cobra aqui é de boa pra gente. Eu vi um cara que tava enfrentando somente com as armas dessa área aqui. O cara tava sofrendo pra derrotar essa mega cobra, tá? Ele passou muito tempo derrotando, porque ele tava usando só machado shuriken. Então, pra ele foi bem difícil. Pra mim tá sendo de boa comparado a ele, tá? Mais uma missão feita e, incrivelmente, foi mais rápido do que derrotar aquele dos 15 dríades. Então, vamos aqui. A próxima é o monstro de bambu, hein? O mega monstro de bambu. Então, olha só, galera. Visão do futuro aqui que eu tive, hein? Que agora eu acertei tudo, olha só. E, aparentemente, só tem esse aqui. Eu não queria atrapalhar o cara a pegar. Talvez eu esteja até ajudando ele. Talvez ele quis iria ajuda pra ir mais rápido. Eu não sei. Mas como só tem esse e eu não quero ficar esperando ele derrotar. Então, infelizmente... Ah, não. Tem mais um ali. Mas também já tá sendo derrotado. Então, de um jeito ou de outro, eu iria estar atrapalhando alguém. Missão concluída também. E agora, o último, ele vai pedir pra mim derrotar o Mega Dryad. E é isso aí. Que ele também vai dar mil. Caramba, ele dá mil em todas, né? A recompensa é tudo mil desse aqui. Já tô com quase 100 mil já desses... Dessas... Como que é mesmo o nome disso aqui? Spirit Stone. Isso. Lembrei o nome. E pronto. Essa missão também foi feita. Até que não demorou tanto. Mas... Demorou um pouquinho. Mais mil aqui. Ah, na verdade são nove missões. Ah, então tem mais coisa. Agora que eu vou viver não é igual o outro mundo. Tá. Agora ele quer o quê? Destrua cinco baús de QI. Então, ele quer que a gente fique mais inteligente. Ó, esse cara aqui eu acho que ele deve estar fazendo a mesma missão que eu. Por causa que ele também estava atacando os Dryad. E agora ele também está quebrando os baús de QI. Mas com licença aí, né? Cara, não vai me atrapalhar pegar os meus baús de QI não. Preciso ficar inteligente com esses baús de QI. Mais uma missão completa. Já quebrei todos os baús ali que precisava. Na verdade, quebrei até mais do que precisava ali. Por causa que eu queria juntar para eu poder subir de nível. E, inclusive, até a próxima missão agora. Ele quer que a gente suba de nível. Então, para isso, eu vou precisar voltar para o outro mundo que a gente começou. O Martian World. E agora a gente vai vir aqui embaixo nesse negócio brilhante. E aí a gente vai poder gastar. Aqui, ó. Seis mil, como eu falei para vocês. A gente vai subir aqui o nosso nível. Ó. Olha, tem uma animaçãozinha. Eu não sabia disso aqui, tá? Olha. Mano. Ó, tem a animaçãozinha. Gostei, hein? Caramba. Isso foi muito da hora. Pronto. Subimos de nível. E também fizemos a missão. Então, próxima missão. Que é a última agora. Ah. E a próxima missão é. Vá para o próximo mundo. Ou seja. Terminamos todas as missões desse mapa aqui. Desse mapa não. Desse mundo. Porque são sete mundos, se eu não me engano. Que tem aqui nesse jogo. Então, é bastante coisa. Eu não garanto para vocês. Que eu vou estar com o Mítico. Dessa fase aqui. No próximo vídeo. Se for ter o próximo vídeo. Então, deixa seu like aí embaixo. Que se você quer uma continuação aqui. Desse mapa. Que está bem legal. Por causa que esse Mítico aqui. É mais difícil de conseguir. Do que o outro. Sem contar que a pedra daqui. É mais caro de conseguir. Então. Não é mais caro de conseguir, né? É mais caro de comprar. Então, é algo bem difícil de fazer. Então, se você gosta desse jogo aqui. Já deixa seu like aí. Para poder saber que vocês estão gostando. Se inscreva no canal. Se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações. Para não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo. O que vocês acharam desse mapa aqui. O que vocês acharam dessa fase. Que é da floresta dos bambus aqui. Que tem bastante bicho estranho. Inclusive essa cobra aqui. Que está soltando energia para um caramba. Mas então é isso aí. O vídeo fica por aqui. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri